O Paulo Freire introduz o conceito de consciência crítica e essa palavra crítica vira uma moda. Você só é inteligente se é crítico. A partir daí você vai vendo as pessoas serem reputadas por inteligentes, gritando, reclamando de problemas políticos. Então o Paulo Freire, ele introduz um conceito que faz com que a pessoa se sinta inteligente por ser crítica. Você pode ver, parece que eu estou tocando numa ferida. Acho que algumas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo e pensar, mas não é? Inteligente não é ser crítico. Então assim, consciência crítica é aquela consciência que supera a ingênua. A consciência ingênua é a consciência daquele que é alienado, aquele que não compreende os meios de produção e tudo aquilo que envolve esses processos. Os processos de dominação, os processos ligados ao lucro, à mais-valia, a exploração que o capital faz da mão de obra, da força de trabalho. Isso é a consciência ingênua, ela não vê nada disso. A consciência crítica é aquela que vê isso e portanto luta por seus próprios direitos e luta então para fazer a reviravolta política, que é uma espécie de revolução. É uma educação revolucionária. E aí você vê muita gente ficando crítica sem ter entendido. E aí você vê muita gente ficando crítica sem ter entendido.